Eu vim a Corinthians, a primeira coisa, porque gostei do time, gostei do time, escutei sempre boas coisas do Corinthians, a infraestrutura, a disciplina aqui do time, é incrível. A torcida também gostei muito, gosto de São Paulo, então foi porque tenho objetivos, também porque o Corinthians é um grande do Sudamérica, do mundo. A torcida sempre quer ver o jogador sacrificando-se, matando-se no campo. Eu trato de fazer meu trabalho, meu trabalho é fazer pelea, pelear, lutar no campo e fazer gols, né? Tem muitos torcedores corinxanos aqui, a maioria que encontra na rua, oh, eu sou corinxano, me falam, oh, vamos ganhar, você tem que fazer gols, e isso, né, parece que é muito bom o recebimento do torcedor corinxano aqui. Eu sou um privilegiado de Deus, né, e todas as coisas, graças a Deus, consegui muito, graças a meus pais também, e para mim a melhor coisa que pode fazer um ser humano é ajudar a outra pessoa, né, tem muitas coisas, muita enfermidade, muita gente que precisa de ajuda, e por isso eu trato de dar, não consigo dar para todo mundo, mas para pessoas que realmente precisam de ajuda, estou ali fazendo ajuda. fazer muita merda também, na Europa, na Europa, mas tudo bom, tudo, as coisas malas sempre tem uma experiência, né, se aprende muito, né. Para mim é importante que o time ganhe, eu não gosto de perder, e se não faço gol e o time me ganhou, pô, vou estar contente. Eu acho que agora em Japão, vai ser muito lindo jogar com a torcida que está com confiança, está indo muito torcedor corinxano para o Japão, e cresço da confiança também para o jogador, e eu espero fazer as coisas do melhor e ganhar um título mundial.